Os nomes que estão vendo aí, fica aí a nossa denúncia grave agora. Essa é a caixa d'água que está com problema com risco de desabamento, que está dizendo isso a defesa civil. Manda, orienta a demolir ou fazer algum tipo de reparo urgente para evitar uma tragédia. Esse local é para estar isolado. Ó, isolado, né? Inclusive, no dia de ontem, a MES entrou na justiça, já que o Estado não fazia nada. Eu vim aqui com o filho de perto. É para estar isolado. Veja aqui, o acesso é tranquilo aqui. O isolamento que tem aqui foi retirado. A caixa d'água continua apresentando problemas, certo? Veja a rachadura que tem aqui. Olha a situação que está aqui. Estão brincando com a vida dos militares que se encontram aqui. Então fica aí a nossa denúncia grave. O local está sem nenhum isolamento. Pode observar, acesso normalmente às unidades do esquadrão de polícia montada. Aqui, vou fazer aqui o contorno. Está vendo aí? Acesso livre. O acesso aqui está livre. E o local que deveria estar isolado, está aqui as fitas aí. Botaram as fitas, mas essas fitas já se soltaram. E não tem nenhum tipo de isolamento. Então fica aí para os senhores verem a situação dessa caixa d'água. Situação deplorável. Tá? Vou dar um close aqui na rachadura. Na rachadura. E esperamos que alguém tome providência. Vejam só a situação dessa caixa d'água. Aí são as rachaduras. Esse local devia estar isolado. E não está isolado. Mesmo com orientação, a Defesa Civil esteve aqui. Fez o devido de isolamento. Pelo menos o que pôde ser feito. A Defesa Civil não tinha material para isolar. E aí, está aí aberto. Claramente aberto. Passagem para quem quiser passar. Pode aí, veja aqui. Passagem. Isso é uma denúncia grave. Tem que ser apurada. E as providências sem ser tomada. Aqui, olha. Caixa d'água. Que fica no esquadrão de polícia montada. Aqui no parque da cidade. Com rachadura imensa dessa. Com um laudo dizendo que pode desabar. E infelizmente, o acesso aqui é o acesso livre. Estou passando por aqui para mostrar o acesso livre. Aqui, estou caminhando, passando. Caixa d'água aqui ao lado. E a passagem normalmente. Aqui, olha. Normalmente. E a gente fica estarecido. Quando a gente bate o flagrante desse. Vou mandar agora para a imprensa de Sergipe. Para ter conhecimento do perigo que estão passando. Aqui ao lado, é o material onde o pessoal guarda o material de selamento dos cavalos. Aqui é o local onde ficam militares. Ali na frente. Aqui na frente é o lojamento. Que é o lado da caixa d'água. O lojamento está sendo utilizado normalmente. Se essa caixa d'água cair. Justamente a rachadura fica ao lado do lojamento dos cabos dos soldados. Olha aqui a rachadura. E o lojamento sendo utilizado. Certo? O lojamento sendo utilizado. Vou só abrir aqui a porta. Para mostrar claramente. Está sendo utilizado. Aberto. Acesso livre. Acesso livre. Sendo utilizado. Não vou filmar os militares. Para não comprometer os militares. Não adianta nem pressionar. Porque eu não vou dizer. Agora estou aqui dentro. Tem armamento pessoal. O pessoal está saindo. Que eu pedi para sair. Está certo? E está aí a irresponsabilidade do comando de aula da polícia militar. Que deixe os militares passarem por essa situação. Fica aí a nossa observação. O nosso flagrante. E o nosso repúdio. A irresponsabilidade. Daqueles que podiam fazer o papel de segurança pública. Expondo os policiais ao risco eminente.